A decisão foi por unanimidade. Pela segunda vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia. A Selic passou de 14 para 13,75% ao ano, uma decisão que mexe com a vida de milhões de brasileiros. A taxa Selic é a média de juros que o governo paga quando pega o empréstimo no banco. Quando a Selic aumenta, os bancos preferem emprestar ao governo porque ganham mais, mas isso diminui a quantidade de dinheiro disponível para emprestar ao consumidor, o que acaba tornando o crédito mais caro. A Selic também influencia outras taxas de juros, como a do cheque especial e a do cartão de crédito. Vamos dar um exemplo. Com a Selic alta, se o consumidor pretende fazer um financiamento para trocar de carro, provavelmente vai pagar uma taxa de juros maior, o que resulta em parcelas mais altas. O Conselho Federal de Economia defende uma queda maior dos juros, aliada a uma inflação menor, para a retomada dos investimentos e geração de empregos. Você tem o incentivo ao consumo, a população não está consumindo, e entre os motivos, porque o crédito é muito caro, o setor privado não investe, porque a contratação de financiamento é cara, e mais do que isso, ele se sente atraído por aplicar em títulos públicos. E, de outro lado, o setor público, que praticamente parou de investir, porque todo recurso é direcionado, ou a grande parte do recurso é direcionado para o pagamento de juros da dívida pública. Se eu reduzo o gasto com juros da dívida pública, evidentemente que sobra dinheiro para o setor público poder fazer os investimentos que o país tanto necessita. Como a inflação vem diminuindo, a expectativa deste economista são juros mais baixos no futuro. O corte de juros, ele vem para amenizar realmente essa recessão que a gente vem tendo já nos últimos dois anos. Com uma política monetária agora, com queda de juros, e uma política fiscal obtendo sucesso, ou seja, um aperto na política fiscal, tudo mais constante, a gente pode ter, a partir do segundo semestre, uma possível retomada.